E aí, quem foi o melhor grappler feminino e masculino do ano de 2021? A melhor luta do ano? A melhor finalização? O atleta revelação! Então fica aqui comigo para você saber mais sobre isso! A Flow Grappling criou a Flow Awards, onde através de votação a galera escolhia o melhor grappler feminino e masculino no ano de 2021, a melhor finalização, a melhor luta do ano e o atleta revelação! E como prometido, vou comentar aqui com vocês os vencedores que foram revelados no dia do who's number one Craig Jones contra o Pedro Marinho! A começar pela finalização do ano, que estava concorrendo o triângulo que o Gordon Ryan deu no Wagner Rocha, o Assassin's Choke do Yoshida, que se vocês quiserem me pedem aqui nos comentários que a gente faz o passo a passo dessa finalização tão peculiar! A chave de panturrilha do Joey, que vai sair o vídeo aqui no canal explicando como ele fez isso, então se você ainda não é inscrito, se inscreva para você não perder! O estrangulamento norte-sul que o Gabriel Souza deu no musumete, o bug choke do Kade, que já tem vídeo aqui no canal explicando como ele fez isso, então se você não assistiu, vou deixar no final como sugestão! E a sexta e última finalização que estava concorrendo e que foi a campeã, foi o twister da Grace Gandron, que ela deu no who's number one championship, que também já temos vídeo aqui no canal explicando como ela fez isso! Ela fez o passo a passo de forma brilhante, o Eddie Bravo ficou boquiaberto quando ela conseguiu, se liga aí na reação dele! Mais que merecido como finalização do ano! Eu confesso que eu fiquei em dúvida entre o bug choke e o twister, até abri enquete no meu insta perguntando quem vocês acham que eu deveria votar, vocês votaram no bug choke, mas as duas foram brilhantes! Na luta do ano, estava concorrendo a do Estevam Martínez contra o Cameron no ICI 2, a do Ali contra o Felipe Endrell no GP da IBJJF, a do Vitor Hugo contra o Meregali no Mundial, a do Roberto Jiménez contra o Cade Ruotolo no Road to ADCC, e por último, e a que foi campeã, foi a do Cade Ruotolo contra o Ethan, no who's number one, Rafael Lovato Jr. contra o Durinho. Essa luta realmente foi muito movimentada! Cheia de giro, e o Cade venceu finalizando no seu famoso e perigoso Darcy Choke. Eu votei na do Ali contra o Felipe Endrell, porque foi uma luta que me deixou muito tensa, no minuto final que o Ali abriu uma margem maior, mas foi sufoco a luta! No melhor grappler feminino do ano, estava concorrendo a Rafa Guedes, a Baby, a Ana Rodrigues, a Yara Soares, a Gabi Peçanha e a Maísa Bastos, o que foi bem difícil de escolher, todas elas foram muito bem esse ano, Mas quem venceu foi a Maísa Bastos! E realmente, ela foi surpreendente tanto no kimono quanto no sem kimono! Só pra vocês terem uma ideia, ela venceu esse ano o Pan no Gi, o Mundial no Gi, o Mundial de Pano e o Rusna Buan Championship! E de acordo com a Flow, ela terminou o ano com 15 vitórias e apenas duas derrotas muito sinistra! No grappler revelação, estava concorrendo o Mika Galvão, o Eric Muniz, o Hélder Cruz, a Brianna, o Jacob Cout e o Cole Abate! Para mim, as duas grandes revelações, as duas grandes surpresas do ano de 2021, ficou entre o Jacob e o Cole Abate! Eu até abri enquete no Insta perguntando em qual dos dois votar! Vocês escolheram o Cole Abate, que realmente foi o campeão! Não tinha como não ser dele e se tornou o atleta mais jovem a vencer o ADCC Trials! Pegou roxa recentemente e tem apenas 16 anos! O seu objetivo agora é ser o mais novo a vencer o ADCC! Quem detém esse título é o seu professor, o Rafa Mendes, que o conquistou com 19 anos! E aí, galera, será que ele consegue? Eu é que não duvido desse garoto, não! Tá, Rafa! E o Mika, não foi revelação esse ano pra você, não? Sim, galera, ele foi! Mas, na minha opinião, ele foi mais uma revelação para a galera lá de fora do que aqui para o Brasil! Eu, pelo menos, já conhecia e acreditava no potencial dele, então não foi uma surpresa para mim o que ele conseguiu fazer em 2021! Por isso, eu preferi votar nele como o grappler do ano! Ele foi muito bem no kimono, sem kimono, de acordo com a Flo, o mais novo a vencer o World Pro! Ganhou o 3CG, dois Rusnambuan, ficou em segundo no Rusnambuan Championship, foi o único atleta do ano a vencer o Tainan Dalpra! Terminou o ano com um recorde de 24 vitórias e apenas 3 derrotas! Onde 75% dessas vitórias foram por finalização! A maior taxa de finalização de todos que estava concorrendo com ele! Que era o Pato, o Tainan Dalpra, o Cade Rotolo, o Muzumete e o Cainan Duarte! Palho duro nessa decisão de melhor grappler do ano, viu? Mas, quem levou essa foi o Cade Rotolo! Esse é outro garoto também incrível! Venceu a DCC Trials, venceu o Rusnambuan Championship, fechou um ano com um recorde de 17 vitórias e apenas 2 derrotas! E com uma taxa de 59% de finalização! E o seu jeito de lutar, sempre indo para frente, buscando a luta, nunca nos deixando entediado! Com várias tentativas de finalização, Cade no card! É show garantido! E por mais que eu tenha votado no Mika, achei merecido sim o Cade Rotolo vencer! Talvez se o Mika morasse lá fora, participasse mais de eventos lá! Porque sabemos que não é muito acessível ficar saindo daqui para lutar lá! Esse resultado poderia ter sido diferente! Acredito que ele só precise lutar um pouco mais lá fora, para ganhar mais notoriedade lá! Porque do resto, ele já está fazendo e com maestria! Então, Rafa, quem é o melhor grappler do ano para você? Mika Galvão ou o Cade Rotolo? Vocês querem o veredito? Bom, isso pode ser resolvido no tatame! Por que o Tai Rotolo pediu uma luta entre o Cade e o Mika Galvão, onde o vencedor o enfrentaria pelo cinturão dos 170 libras? Falamos sobre isso no vídeo passado! Se você não assistiu, vou deixar no final desse aqui como sugestão! Agora eu vos pergunto, se tivermos esse confronto, quem você acha que leva? Mika Galvão ou o Cade Rotolo? E como? Me conta aqui exatamente para a gente fazer um vídeo pré-análise, do jeito que a gente gosta! Deixa aqui embaixo a sua opinião! Bora conversar sobre isso? Porque é sempre bom conversar sobre Jiu-Jitsu! E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar para dar aquela moral para a Rafa! Porque aqui tem vídeo de Jiu-Jitsu todos os dias! Todos os dias! Então, fala da galera! Ficamos por aqui! Tchau, obrigada! Tudo de bom! Ah, separei esses três videozinhos aqui para você! Como eu já havia informado antes, o Buggy Choke, o Twister e o terceiro, onde os atletas que ganharam o cinturão no Who's Nambuando Craig Jones contra o Pedro Marinho falaram quem eles desejam enfrentar! Então, se você não assistiu, assista porque eu recomendo!